Firmeza, compromisso, profissionalismo. Seja bem-vindo, Maidana. Obrigado. Obrigado pela confiança. Maidana, primeiramente, seja muito bem-vindo ao América e que seja uma trajetória de grandes partidas e muitas vitórias para nós. Primeira pergunta é do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. Como foi para você surgir a proposta da América e retornar para a BH? Fiquei extremamente feliz com essa possibilidade de retornar à BH, ainda mais num clube que vem crescendo muito. Quando surgiu essa possibilidade, logo que conversei com a minha família, eu achei uma bela oportunidade para voltar. Ainda mais que vai ser um ano não só importante para o grupo de jogadores, mas sim para o clube. É um ano que a gente vai poder deixar o nosso nome na história, assim como os que passaram por aqui no passado deixaram. Então, foi muito importante essa decisão de ter voltado e estou muito contente com esse resultado que está dando essa minha volta. Outra pergunta do Emerson Romano, o América contratou três arqueiras de qualidade, mas conhecendo o técnico Marquinhos Santos, ele gosta de atuar apenas com dois. Como está a briga por um lugar no time titular nesta pré-temporada? Bom, num clube como a América é sempre bom ter jogadores de qualidade, ainda mais pelo calendário que a gente tem, com muitas competições. Vai precisar de jogadores de extrema qualidade. A gente está jogando em alto nível, então se precisar, às vezes se um jogador machuca ou está suspenso, tem um jogador do mesmo nível técnico, mesma capacidade técnica para substituir. Então, vejo isso como importante para o clube, porque o clube não vai perder, caso tenha algum desfalque durante a temporada. Como falei, tem muitos jogos, então o grupo precisa ser qualificado. Pergunta do Guilherme, da Rede 98. Maidana, como você encara esse novo desafio na América? Um clube estruturado, classificado para pré-libertadores, com a Copa do Brasil e a CLA pela frente? Bom, como eu falei, é um ano para fazer história, um ano para deixar legado. Quem está aqui, eu cheguei essa semana e vi abrir nos olhos de todos os atletas, de querer fazer história, querer deixar um nome marcado na história da América. E esse ano vai ser ideal para isso, jogar uma pré-libertadores, tentar classificar pré-libertadores. E final do ano, com certeza, deixar esse nome na história, que é muito importante para cada atleta e para a história do clube também. Pergunta do Leopoldo Siqueira, do Alterota Esporte. Neste retorno à BH, como você vê essa nova oportunidade na América e a sua expectativa para esse ano? Bom, muito boa e eu muito feliz também com essa volta. Como eu falei, a gente vir para um clube do tamanho do América com esse grupo de jogadores, que é um grupo muito qualificado. Eu acho que vai aumentar a capacidade de todo mundo, porque, como eu falei, com essas competições que a gente tem, que vão ser muitas esse ano, e um calendário também mais curto por conta da Copa do Mundo, a gente tem a confiança de todos os atletas, para que a cada partida a gente consiga demonstrar a qualidade que a gente vai precisar nesses jogos importantes desse ano. E para encerrar, eu vou pedir para você deixar o seu recado para a Nação Americana. Nação Americana, quero agradecer o apoio e a confiança de todos, e dizer que raça, vontade e qualidade não vão faltar. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho